Você ter essa militância nas escolas e o que essa pessoa que se considera uma mulher fala às crianças? É algo assim inimaginável, né? Inimaginável uma coisa dessa acontecer e aí você vê como fica vulnerável os nossos filhos dentro de um governo de esquerda, né? Você vê que as escolas civil-militar foram fechadas pelo governo, eles estão afundando a educação brasileira e é algo assim, para quem tem filho nas escolas como eu tenho, nós a gente tem que orar. Um dos nossos maiores desafios como pais hoje é que o coração dos nossos filhos esteja entregue a Jesus. Hoje eu fiquei feliz porque o meu Caleb veio falando que o coelhinho da Páscoa não existe, que na Páscoa se comemora o sacrifício do Cordeiro. Eu fiquei feliz pela fala do meu filho Caleb, que na Páscoa não se comemora o coelhinho, mas se comemora a morte do Cordeiro de Deus, a morte de Jesus. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, a gente tem que orar pelos nossos filhos. E veja que o meu filho Caleb, irmãos, tem quatro anos, quatro anos, e ele já tem esse entendimento. Ele já tem esse entendimento, que não existe coelhinho, existe o Cordeiro de Deus. Só que imagine as crianças que estão sendo doutrinadas por isso daqui, ó. Portanto, a gente precisa entender que existem meninos e meninas. Olha, precisamos entender que existem meninos e meninas. E que isso pode ser construído ao longo do tempo. E que isso pode ser construído ao longo do tempo. Eu, quando nasci, nasci do sexo masculino. Eu, quando nasci, nasci do... Do sexo masculino. Todo mundo sabe, daí os alunos... Todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu cresci, eu fui percebendo que eu não se identificava como menino. Aí ele diz que quando ele cresceu, ele não se identificava como menino. Eu gostava das coisas de menina. Eu gostava das coisas de menina. Se um menino gosta de outro menino... Se um menino gosta de um menino e se uma menina gosta de outra menina... Ou se gosta de outra menina... E quem vai querer se relacionar com ela no final? Agora, se ela não tem interesse por aquela menina e por outra menina... O que vai me importar se ele fica com menino ou com menina? Nada. Nada. Irmãos... Agora, se você fala isso para uma classe... Eu vou dizer aí... De 12 anos para cima já é horrível. Agora, você está vendo aqui o tamanho das crianças que estão recebendo essa informação? São crianças, pelo que dá a entender pelo vídeo aqui... De sete anos para cima. De sete anos para cima. E aí, uma fala como essa minha aqui pode derrubar meu canal. Se não derrubar agora, daqui a alguns meses eles vão derrubar. E aí, eu digo para os pais que me ouvem aqui... Irmãos, o negócio está sério. Eu vou dizer aqui... Irmão Miros me mandou uma reportagem aqui... Ligada a esse assunto. Só para vocês entenderem o caos que nós estamos vivendo. E você, pai, mãe... Pare de transportar para a escola a educação do teu filho. Professores de escolas como essa não têm... Poder... De educar o seu filho. Agora, olha aqui a matéria. Casamento LGBT cresce cinco vezes mais que heterossexual. E bate em recordes históricos. Em paralelo a esse cenário, o número de divórcios também cresceu em 2022. Totalizando 420 mil casos. Segundo dados divulgados em IBGE, desta quarta-feira, dia 27... O número de casamento entre pessoas do mesmo sexo... Registrou um aumento significativo em 2022... Com crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Este índice é cinco vezes maior do que o registrado entre casais de sexo oposto. Irmãos, está difícil. Está difícil você ir num shopping. Está difícil você andar de ônibus, de metrô, de avião. Porque, infelizmente, eles querem que isso seja a coisa mais natural do mundo. E o problema é a programação mental. A programação mental. Tudo que teu filho pequeno assiste, que tem arco-íris... E todos os desenhos hoje têm arco-íris... É uma alusão a essa agenda ideológica. Unicórnio. Se o teu filho brinca com unicórnio... Unicórnio é o mascote da ideologia de gênero. O unicórnio é o mascote da ideologia de gênero. Daí você vê adultos com unicórnio com arco-íris. Você vê crianças carregando unicórnio. Você vê crianças com aqueles arquinhos de unicórnio. O quarto de unicórnio. Quer dizer, a pessoa está comprando a ideia sem saber. Sem saber. Sem saber. Então, as pessoas... E o problema hoje que você fala isso... Para crentes, eles vão dizer que a gente é louco da cabeça. Porque os crentes... Os crentes... Acham isso a coisa mais normal do mundo. A coisa mais normal do mundo. Mas é diabólico mesmo. É diabólico. Aí, hoje, você vai assistir um filme. Com a sua família. Tem a agenda. Do nada. O filme está maravilhoso. Do nada. Duas mulheres se beijam. Dois homens se beijam. E aí, como é que você vai deixar teus filhos assistindo isso? Então, assim... A gente teve num evento com a missionária Raquel, agora em Maceió. E chegou uma pessoa. Uma pessoa com o seu filho no culto. E aí, a missionária viu que a mãe, a hora que sentou com a criança... Deu o... Deu o celular na mão da criança. Até aí já é um problema. Que se eu, como pregador, vejo, eu mando desligar o celular na hora. Eu sou mal educado. Que eu acho um absurdo... Uma mãe, um pai, dá um celular ou um tablet dentro de uma igreja. Dê-lhe um culto a Deus. É um absurdo. E eu vejo outro absurdo. Você não vê isso na igreja católica. Você só vê isso em igreja evangélica. O povo que se diz crente, que se diz salvo. Dando celular na mão de filhos na hora de culto. E eu vou repetir. Você não vê isso dentro de missa. Você não vê isso dentro de igreja católica. Deus abençoe, irmã Maria Augusta. Mas os evangélicos dão tablet e celular para os filhos dentro da igreja. Agora, preste atenção. Eu estou pregando um congresso de jovens. A missionária Raquel está assistindo, vendo a criança com o celular na mão. E aí... Vem o pior. Qual era o desenho que a criança estava assistindo? Era um desenho de um unicórnio que não se aceitava e não se encontrava. O unicórnio não se encontrava. Quer dizer, a ideologia de gênero sendo pregada a mente de uma criança dentro de um culto a Deus. Enquanto o povo está lá glorificando, falando em língua, profetizando. As crianças estão sendo doutrinadas pela ideologia de gênero dentro de um culto com o celular na mão. Pensa na miséria, meu irmão, espiritual que está às famílias. Pense na miséria espiritual que está às famílias. Então, olha o nível, o nível que nós estamos. Aí eu falo, as crianças querem ir para a salinha. Meu irmão, se for para ir para a salinha, para aprender Bíblia, tudo bem. Mas os meus filhos já foram para a salinha. Porque eu pergunto, o que foi ensinado na salinha? Meus filhos já jogaram bola em salinha. Os meus filhos só ficam pintando em salinha. Em algumas igrejas, quando eu vou pregar, eles vão para a salinha. Agora é só o Caleb que vai. E outro. Eu já tive em igrejas de eu estar pregando. E os filhos dos crentes estão assistindo o desenho de vampiro. Dentro da igreja. Você já parou para imaginar, dentro de um culto a Deus, em que crianças são tiradas do culto, para ir para a pseudo salinha, a criança, em vez de estar aprendendo a Bíblia, a palavra de Deus, ela está assistindo um desenho de vampiro. Outro problema, irmão, Jonathan. As igrejas não têm paciência. E aí eu não vou generalizar, porque existem igrejas, igrejas que têm uma estrutura tremenda para crianças. Existem igrejas que têm uma estrutura tremenda para igreja, para crianças. Que a criança vai ser assistida, ela vai ter uma tia preparada para atendê-la. E aí, esse desafio do irmão Jonathan com criança autista, infelizmente, é um grande problema. Mas, eu vou dizer, celular na mão de criança em culto a Deus não deveria. Jamais acontecer. Filho de crente jogando na hora do culto, meu irmão, jamais deveria acontecer. Jamais. Jamais. Infelizmente. Infelizmente. Nós estamos vivendo uma doutrinação. E eu vou dizer algo aqui muito sério. Pais de filhos adolescentes. Quem tem que ensinar sobre sexualidade, sobre intimidade, sobre relação sexual para filho, não é escola. É pai e mãe. Então, eu vou repetir. Quem tem que ensinar... O irmão Carlos está dizendo, quem trabalha na educação professor de adolescente e jovem, escola pública, temos que lutar contra toda deturpação de seus caracteres e valores das famílias. Eu vou repetir, meu irmão. Quem tem que ensinar sobre sexo, sobre intimidade, sobre relação para filhos adolescentes, é pai e mãe. Se você tem tabu, você precisa orar a Deus para quebrar o tabu e ensinar os seus filhos. Olha só a irmã Janiel dizendo que a vizinha dela falou que celular é melhor que pessoas. o irmão Flávio está dizendo que na escolinha da igreja, lá tem até prova. Glória a Deus. Olha só, irmão Jubelino está dizendo que na escola dele tem trabalho para... Então, o que que eu quero dizer, irmãos? O que que eu quero dizer para vocês? Quem tem que ensinar sobre intimidade, relacionamento íntimo entre homem e mulher, é pai e mãe. E se você tem vergonha, você não tem noção que teu filho está aprendendo na escola, nas séries e nos filmes que ele está assistindo. Então, perca a vergonha e ensine os seus filhos. Porque senão, meu irmão, quem está ensinando nas escolas são essa corja que quer deturpar a família que Deus criou. Macho e fêmea e filhos são família. Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher e disse, multiplicai e sede fecundos e enchei a terra. Essa foi a palavra de Deus de Deus para o homem no dia em que Deus o criou. Essa foi a palavra de Deus. Essa foi a palavra de Deus. A irmã Vanessa está dizendo que até o neto dela fica vendo o celular na luz. Só a misericórdia de Deus. Irmão, só para vocês entenderem, se a criança ela está dentro de um culto a Deus com o celular na mão, você tem noção no futuro como é que o cérebro dessa criança vai reagir e dizer assim, vamos à igreja. Ela jamais vai espiritualizar o ambiente da igreja. Jamais. Jamais. Então, se a criança está sendo doutrinada dentro do culto a Deus, que aquele ambiente ela pode brincar, ela pode jogar, ela pode assistir o que ela quiser, aquele ambiente nunca vai ser espiritual para ela. Aquele ambiente pode ser tudo, menos um lugar de adoração a Deus. Infelizmente, aí, é o neto do pastor da igreja. Imagine, se o neto do pastor, o filho do pastor fica com o celular na mão, imagine como é que está a igreja. Imagine como é que está a igreja. irmãos, vocês viram aí o teatro que está... ou o t verse